E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem aí com vocês? Esse vídeo aqui, vou fazer da seguinte forma. Eu comprei essas duas placas recentemente. Aí o que acontece? Elas vieram suja, 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 dentro de poeiras, mas que você imaginar ela tinha. Essa aqui é do mesmo jeito. Pra vocês verem como elas estão agora. O que é que eu fiz? Eu pensei, isso não presta pra nada. Passando a dica pra vocês que me assistem, que é o seguinte. Eu comprei na intenção de matar elas e tirar a peça, né? Aí, pra minha surpresa, eu limpei essa aqui azul e coloquei aqui o processador, memória, bateria e liguei a VGA dela. E o... O bipizinho. Conclusão, a placa tava boa, dando vídeo, ó. Mas isso ocorreu depois de quê? De eu ter pego, limpado ela, bem limpada. Colocado em memória processadora e os acessórios dela, né? Agora, mais uma dica sobre esse processador. Esse processador aqui é interessante. Ela é antiga, tudo bem. DDR1. Mas esse processador é interessante. Ele... Contei um vídeo dentro dele que roda uns jogos fraquinhos, mas roda. Por quê? Porque é um AMD. E toda AMD, a maioria tem um vídeo dentro do próprio processador pra rodar jogo. Como ela é a GP, com 8 velocidades, a pessoa pode colocar uma placa de vídeo antiga pra dar um reforço também. Ela vai ficar primeira. Ela tem aqui 2DE, paliga HD, ou gravadora, e 2 SATA. É que aqui arrancaram um, mas eu vou colocar novamente. Tá vendo? Várias conexões, ó. Interessante. Essa daqui. Ela também é AMD, também tem um vídeo dentro. Tem... Peraí. Tem... Tem um vídeo dentro. Tem dois... Dois conectores de placa de vídeo. Pra dar... Só que essa é mais interessante. Essa daqui... Ela já pega PCI, que é 16 velocidades, ó. Pega AGP, que é 8 velocidades. Todas duas, 2.0. Pega 2DE pra colocar HD e gravador. E dois SATA também. E é DDR1 também. É antigo, mas a memória, né? Para o computador, assim, no meu modo de ver, é interessante. Por quê? Por ser AMD, que já é um processador mais rápido do que o processador normal, e contém PCI. Você imagina, a velocidade do PCI é bem melhor. Bem melhor, né? Bem melhor do que o AGP. Vai dar uma resolução assim mais... mais avantajada. Vou olhar aqui. As conexões dela são as mesmas da outra. Tá vendo? E... É isso. Essa daqui eu não tenho processador pra testar, não. Eu vi que ela tá funcionando. Memória. É, a HD tá girando direitinho. SATA, IDE, tal. O output sul, tá tudo ok. Esquentando direitinho. Mas eu creio que quando eu colocar o processador dela, ela vai dar vídeo rapidinho. É. Vocês que gostaram aí do meu vídeo, se inscrevam lá no meu canal, botar isso dando uns likes. E... E... E valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.